Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você. Já imaginou ter os looks das celebridades e pagando pouco? Então vinha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Olha só esse vestido tubinho da Nayana, gente. Eu adoro azul e eu adoro esse tom de azul. E olha, sabe o que dá o maior charme nesse vestido? É esse babado que vai assim na frente, fica caindo e dá uma fluidez. E também essa parte de trás, que também tem esse babadinho atrás. Lindo! Ele sai daquele tradicional tubinho. E olha esse brinco, brinco também que tá arrebentando um dourado com correntinhas que dá todo o charme ao visual da Nayana. Adorei, Nayana! E olha só você que tá aí acompanhando, olha o meu vestido. Adoro! Esse vestido dá pra ir pro trabalho tranquilamente, viu? Você que trabalha em escritório, viu? Olha só que charme o vestido. Sabe o que eu gostei? Dessa golinha virada que você tá vendo aí e dessa rendinha no colo, no colo pro ombro. Olha que lindo esse vestido. E essa cor também. É uma cor assim, um rosa meio antigo, um rosa meio nude. Coisa mais linda. Combina com tudo e dá aquele charme. Nada de vestir só rosa, não. Tem que ter uma golinha e tem que ter uma renda. Adorei! E que tal aproveitar pra aumentar sua renda sendo uma revendedora? Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone. Atenção interior, o DDD é 92-3232-4570. 92-3232-4570. Ou você também pode acessar o site iroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 11 horas e 50 minutos. Deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui pra tia do Carmo, minha tia linda, que sempre assiste o programa. Junto com o Rondi e com o Joe. Porque a gente fala na intimidade. Que são os meus primos lindos também. Rondi, Joe, Giovanni. Um grande beijo pra todos vocês. Mandar um beijo também para Tiago. Tiago, Ti. Um grande beijo pra você, para a Júnior e pra Juan, que sempre assiste o nosso programa da comunidade. Você que tem do outro lado acompanhando o programa viu que ontem nós lançamos aqui mais duas vagas para o Manaus mais saudável. Ah não, foi segunda-feira. A pessoa tá até procurando. Tanto feriado que a pessoa acha que é domingo, né? Nós lançamos mais duas vagas para o Manaus mais saudável. Agora você tá acompanhando aí alguns vídeos já dessas pessoas que queriam emagrecer, que querem emagrecer. Muita gente mandou. E aí a gente ouviu tudo isso. O diretor, junto com toda a equipe do programa da comunidade, acompanhou todos os depoimentos. E nós escolhemos duas pessoas. Dois homens. E por que a gente escolheu dois homens? Porque nós tínhamos oito competidores. Só um homem, que era o Pablo, que foi um dos desistentes. E nós temos seis mulheres. Então nós precisávamos de mais dois homens, que é para a gente saber, afinal de contas, quem é que é mais disciplinado? O homem ou a mulher? E a gente aumentou um pouco essa cota para justamente a gente tentar entender aí como é que é esse comportamento. E o primeiro ganhador que eu vou chamar para você dar uma olhada aí é o vídeo do Nathanael. Nathanael, que não sabe muito bem quanto pesa, mas ele já deu aqui uma prévia para a gente, que deve estar pesando uns 120 quilos. Vamos ver o vídeo do Nathanael. Bom dia, Matalai Marcos. Eu sou Nathanael Luna. Antes, eu queria participar do Manal mais saudável. Eu estou me sentindo muito feio, muito gozo. Eu não quero amadecer, eu quero buscar minha vitória. Eu vou conseguir. É nóis. Vem pra cá, Nathanael! E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Tu não vai desistir não, né, Nathanael? Agora, Nathanael, fala aqui no microfone. Nathanael, tu foste ousado, né? Tu tirou a camisa, que era para todo mundo ver mesmo a tua barriga, para todo mundo te escolher, né, Nathanael? Para todo mundo ver mesmo. Quantos anos você tem? Tenho 23. Tá ligado, fala direitinho aqui. Tenho 23. Agora tu tá parecendo um cantor sertanejo, né, fazendo aquelas coisas assim. Segura um pouquinho mais embaixo. Isso, pronto. Tenho 23 anos na Nathanael. Você sempre teve esse peso ou você engordou com o tempo? Como é que foi isso? Eu vim engordar depois dos meus 18 anos. Até os 18 anos, tu era bem magrinho. Bem magrinho, pesava 75 quilos. E o que mudou para tu chegar aí a 120 quilos? Eu relaxei muito, entendeu? Muito churrasco, muita cerveja. É, também. Como é o nome da tua esposa? É Cássia. E o nome do teu filhote que estava lá? Miguel. Miguel! Para onde é que tu vai, Miguel? Não sai não, fica aqui, Miguel. E a Cássia, que tá ali de olho também, né, a Cássia, que é bem magrinha. E eu virei para a Cássia. Cássia, entra só um pouquinho, só para a gente te mostrar, Cássia. Vem, Miguel. Pode vir, Miguel. Cássia, foi embora? Foi? Ó, Cássia. Miguel! Tudo bem, Miguel? Olha a Cássia. Cássia é bem magrinha. Posso chamar de ver a tua Cássia também? Vem cá, Cássia, rapidamente. A Cássia. Virei para a Cássia e falei, Cássia, você será responsável pela dieta de Nathanael. Né? Você vai se preocupar com essa dieta do Nathanael, Cássia? Com certeza, né, gente? Tem que fazer o possível, né? Comer muita salada, frango grelhado, dá uma enxugada nessa comida. Ele bebe muito? Pouco. Bebe um pouco, né? Então não deve ser a bebida que tá engordando muito, né? Não, mas é a ansiedade que ele tem. Olha o diretor discutindo comigo. É claro que não, engorda sim. Ora, não pode. Dá uma secada nessa bebida, diminui aí essa bebida, tá? O que mais tu gosta de comer, Nathanael? X-salada. Sanduíche, gente. É, carne assada, aquela gordurinha com limão e pimenta. Isso aí que tá me prejudicando. Aquela que derrete assim, né? Aí eu tenho uma esposa linda, né? Eu vou ficar feio. Não, não vai ficar feio. Ninguém é feio. Vai ficar bonitão, né, Cássia? E essa gordura, tu vai conseguir se livrar dessa gordura? Esses dois meses que tem pra frente... Tu faz exames de coração? Tu vê como é que tá a colesterol, essas coisas? Não. Largou, foi tudo, né? Tu tá jogado lá beira abaixo, né, Nathanael? Acaba com isso. 23 anos é muito pouco. A pessoa tem uma vida inteira pela frente. Expectativa de vida hoje é 80, né? 85. Não, pelo amor de Deus. Tu é muito novo pra estar desse jeito. Mas agora eu vou me cuidar, se Deus quiser. Se cuidar, cuidar dos exames, fazer os exames, cuidar da alimentação, tudo isso, tá bom? E o filho? Olha aqui o filho. Se ficar desse jeito, como é que vai ver o filho grande e tudo? Vamos organizar essa vida. Isso é verdade. Tá bom? Tá bom. Então, olha, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa, Nathanael comprou a ideia do Manaus Mais Saudável, disse que vai manter aí o comportamento, vai manter a disciplina pra poder emagrecer. Esses quantos quilos que querem emagrecer, Nathanael? Eu pretendo ter uns 30 quilos ou 40 quilos. Pra poder ficar com... Se tu tiver com 120, vai ficar com 90, né? Tem dois meses pela frente. Uma das nossas competidoras, que foi a Ana Flávia, a Dani, a Ana Flávia emagreceu 11 quilos e a Dani emagreceu 12 quilos. Então, em um mês, em dois meses, dá pra tu emagrecer, acho que uns 20 quilos. Vou conseguir, sim. Se mantiver aí a dieta, tá? Não é fácil, mas dá pra conseguir. Outro competidor que também levou pra casa e ganhou, convenceu a equipe de que era... Convenceu a equipe de que era uma das pessoas que deveria participar do Manaus Mais Saudável, foi o Anderson. E o Anderson também mandou o vídeo dele. Roda o vídeo do Anderson. Bom dia, eu gostaria de participar do Manaus Mais Saudável. Pois é, eu queria segurar, mas ele... Porque... Manaus Mais Saudável, né? Manaus Mais Saudável. Porque eu preciso muito de ajuda. Eu encontrei que não consigo mais emagrecer. E isso eu não consigo mais trabalhar. Não consigo mais trabalhar. Eu não estentei me inscrever a ciência de missão e não consegui pagar. Então, agora eu venho essa oportunidade. Agora eu tô pedindo ajuda pra vocês me dar uma oportunidade pra me... Tentar emagrecer. Você já nos convenceu de que você merece participar do Manaus Mais Saudável. E Anderson está entre nós. Venha pra cá, Anderson. Anderson tem quantos anos, Anderson? Sete. Fala aqui no microfone. Quanto? Trinta e sete anos. Trinta e sete anos. O Anderson tem trinta e sete anos e também acha que tá com 120 quilos. Se não, o peso eu ando tá com 120 quilos mesmo. Se pesou, tem certeza que são 120 quilos, né? Certeza. Você sempre teve esse peso ou você ganhou esse peso no decorrer do tempo? Foi... Agora eu relaxei esse tempo aí. Peguei o peso, fiquei gordo, meu. Eu trabalho sem insegurança, né? Eu mandava forma aí. Me relaxei. Mas tu malhava? Você malhava? Malhava, me relaxei. Eu acho que foi uma depressão que teve na minha vida aí. Ficou deprimido? Foi... E aí acabou descontando tudo na comida? É, tudo na comida, cerveja, tudo. Me joguei, se entregou. Entreguei na rua. Se jogou na rua. Já botou pra casa agora? Já, não voltei a... Tu tá na rua ainda ou tu já botou pra casa? Não, voltei pra casa. Agora tô aqui. Já está em casa. A casa que eu digo é tua casa interna, tua casa interior. Já se encontrou de novo. Tá tudo ok. Depressão tratou? Beleza, tudo ok. Tratou a depressão? Procurou um psiquiatra pra tratar essa depressão? E tem a psicóloga também do nosso programa, o programa do nosso. Olha a Marcela. Marcela e Bárbara, a pessoa até assumem pra ela uma norma mais saudável, né? Tem psicóloga também lá pra tratar, porque emagrecer é um trabalho mais psicológico do que corporal. O corporal tem que ter aquele compromisso de fazer a ginástica todo dia. Mas quando a gente se vê acima do peso e sofre com isso, a gente tá com um problema psicológico. A gente tá comendo com a cabeça. Não tá comendo pela fome, pelo estômago. Fala no microfone. Não é isso, Anderson? Isso mesmo, isso mesmo. Você mora com quem em casa? Eu, minha mãe e meus pais. Meus dois filhos. Tem dois filhos em casa também? A mãe tá comprando a ideia junto contigo? Tá, provou. Já tá fazendo antes, né? Já faz antes, tenta... Agora que ela pegou mais, agora que ela vai ajudar agora. Agora que ela vai te ajudar, né? Pra poder ver o filho aí. Como é o nome da tua mãe? Raimunda. Raimunda. A tua nutricionista é a Sálvia. E você tá malhando... Olha o microfone. E você tá malhando lá no Usifol. Isso, isso. Você vai malhar lá, né? Então, gente, olha só. Deixa eu chamar de novo aqui o Nathanael rapidamente. Pode vir, Nathanael. Você que tá... Não, pra cá, pra cá, pra cá. Desse lado. Isso, fica aqui do meu lado. Que eu sou o recheio. Eu sou o recheio. Olha, é assim que vai ser a vida de vocês. Viu? Você é um recheio bem fininho. Tá? Quase nada de recheio, tá? Vou logo avisando pra vocês. O Anderson esteve com a Sálvia e vai malhar na Usifol. Nós pedimos que os personagens viessem, mas na correria que eles estão cuidando dos outros competidores, acabaram não conseguindo vir. Mas a Sálvia mandou um recado pra gente. Olha aí o recado da Sálvia. Oi, Márcia. Eu tô aqui no consultório. Você sabe que eu não vou poder estar aí, não é? Mas o Anderson tá aqui. Eu tô gravando pra você ver que realmente ele veio. Ele vai mandar uma mensagem, hein? Vai aí, Ano. Oi, Márcia. Uma imitação fica mais fácil. Tchau. Tchau, amanhã no estúdio. Já foi? Ah, por isso que você sabe quanto você tá pesando. Você já foi lá, né? Foi ontem lá. Quem vai treinar o Anderson é o James. Os personagens da Usifol. Eu pensei que tu tinha me dito o nome, mas não. É o sponsor dos personagens da Usifol. E quem tá cuidando da alimentação dele é a Sálvia. Quem tá cuidando da alimentação do Anderson é a Yusana Gadelha, que também não conseguiu vir. O personal dele é o Jaime da Estúdio... Como é o nome? Estúdio Personal. Já foi lá na academia? Já conheceu lá tudo? Ainda não. Olha o microfone. Ainda não. Ainda não foi? Não. Mas já foi na nutricionista? Também. Quando é que tá agendado pra ir na nutricionista? Eu ainda não sei, ainda não. Não, mas ela não sabe, mas já tá determinado. Porque aí o Sálvia Gadelha, a gente tá sabendo mais do que tudo da tua vida, viu, Anderson? Nathanael. Nathanael. Nathanael, a gente já tá sabendo mais do que tudo da tua vida, tá? Tá. É porque é parecido. Olha, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tá dizendo pra você que o Anderson vai malhar lá na Yusifal. E o Bruno, o Bruno Fonseca já foi lá visitar a Yusifal. Você ainda não foi lá, né, Anderson? Vai conhecer agora como é a academia que vai te receber, tá bom? Vamos lá. E o Nathanael vai conhecer também a academia dele, a nutricionista dele, que já tá tudo combinado. Tá bom? Tchau! Vamos embora ver o Yusifal aí. Fala, Márcia! Olha só, hoje a gente tá aqui na Yusifal Fitness, aqui no Conjunto Industriário, no Armando Mendes, onde mais um grupo, mais um grupo do Manaus Mais Saudável se faz presente nesta academia. E a Alessandra, que é a proprietária aqui da Yusifal Fitness, vai falar com a gente. Alessandra, como é receber essa equipe aqui do Manaus Mais Saudável? Eu adoro o programa Manaus Mais Saudável, até mesmo porque eu adquiri uma nova vida com a minha família, com o meu esposo, que é um obeso ainda, mas ele pesava 206 quilos, hoje ele pesa 158. Peraí, 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 como é que é o negócio? O teu esposo pesava quanto? 206. Dá pra gente mostrar a foto dele aí, produção? Mostra a foto do esposo dela. 206 quilos. E olha só, ele participou da primeira edição do Manaus Mais Saudável. Isso. E hoje ele pesa 158, nós estamos na terceira edição. E na verdade, a academia Yusifal, ela... Antes ela... A gente não focava muito nessa parte de obesidade. Até mesmo por causa dele. Tinha vergonha até de dizer que nós éramos donos de academia. Por causa dele, por causa de mim, que também era bem gordinha. E assim, depois que nós participamos do programa, hoje a nossa academia aqui é referência. Nós recebemos muitas pessoas obesas, gordas e focamos mais nisso. Hoje o meu objetivo é trabalhar com pessoas que realmente acreditam em vida nova, em qualidade de vida. A dona Rocilda Santos tem 56 anos e entrou no programa por orientação médica. E acabou se apaixonando. Já perdeu 18 quilos. Antes estava com 87. Não importa a idade, não importa nada. O importante é ter saúde e força de vontade. Essa dona de casa estava com 94 quilos e já está com 88 quilos. Ou seja, já perdeu 8. O que importa para ela é a qualidade de vida. O meu desafio mesmo é perder meus quilos, né? Chegar a ter uma vida mais saudável mesmo, né? Porque é muito difícil uma pessoa que desde criança sempre fui acima do peso, sempre fui obesa, sempre fui gorda. E eu decidi, eu meti na minha cabeça que é uma meta que eu tenho de emagrecer. Aqui elas não param, são nos equipamentos específicos, acompanhadas por profissionais, na esteira, na dança, cada uma com o sonho, o de conquistar o peso ideal. E é isso, Márcia, olha só, galera, reunida aqui, ó. Gente, boa sorte para vocês, viu? Olha só, força total? Total! Muita fé? Muita fé. Força de vontade? Muita. Alegria? Foco. E o que mais? Determinação. E o que, chocolate? Simplesmente ser feliz. É isso aí, uma nova saudável aqui na Grisifor. Olha aí, tá vendo como é que vão te receber direitinho lá, Anderson? Aproveitar, né? Tá vendo como é que é o clima lá da Eusifal? Muito bom, muito bom mesmo. O legal da Eusifal, como a proprietária disse, né, é que... Olha, é que ela já tem esse trabalho, né? Eu tô falando aqui, olha, pelo diretor, o que que ele tava lá na Eusifal era o Pablo, que pediu pra entrar no... foi uma das pessoas escolhidas na primeira etapa do Manaus Mais Saudável e acabou desistindo. Sabe por quê, gente? Porque mudar a vida não é fácil. A gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem que acordar mais cedo, tem que abrir mão dessa vida. Olha só, e quando a gente... quando o Bruno conversou aí com a proprietária e trouxe as informações do Raimundo, que pesava 200 quilos e hoje tá com 150, os dois aqui ficaram assustados, né, Nathanael? Ficou assustado também, né, Nathanael? Muito. Medo de ficar desse tamanho, né, Nathanael? Não quero não. Não, a partir de agora ninguém mais vai ficar pesado desse jeito, nem muito pesado, nem pouco pesado. Vai todo mundo ficar sarado em fitness. Olha, o seu Raimundo não conseguia andar, não conseguia sequer... imagina ter 200 quilos de peso. Imagina o que que é isso, gente. É muito peso. E hoje ele já faz onda lá na Eusifal, já faz onda lá na Ponta Negra quando ele vai se pesar, porque ele já é um vitorioso. Perder 50 quilos não é fácil. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa perda de peso tem que ser com calma, com tranquilidade, que é pra ninguém engordar tudo de novo. Não pode ser muito radical não, viu meninos? Tem que ir controlando, organizando e principalmente colocar essas novas modificações na vida pra vida toda. Então tem que saber que tem que comer salada a vida toda. Vai ter que tirar a gordura lá a vida toda do bife. Tem que tirar mesmo. Tem que tirar essa gordura porque faz mal pro coração. Eu tava conversando com o Nathanael antes da gente começar a entrar aqui no programa que a indústria de alimentos, ela é pecaminosa. Eu até usei uma expressão que a Edneuza usa muito. Vocês estão com o paladar pervertido. E deixa eu dizer uma coisa, a indústria de alimentos é igual cigarro. Ela vai te convencer que aquele alimento faz bem e aquele alimento não faz bem. Aquele alimento tem muita gordura vegetal, tem muito creme, tem gordura animal. Aí tu come aquilo, acha gostoso, mas tá comendo veneno. Porque aos poucos você tá acabando com a sua vida. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então já se conscientiza disso, tá? Se conscientiza disso. Olha, o Nathanael vai pra personal, pro estúdio personal. E a gente também fez uma reportagem do estúdio personal. Tava aqui ganhando tempo pra poder cair a matéria, pra gente poder te mostrar. Já que ele não conhece ainda o estúdio personal. Mas a gente vai pro intervalo rapidinho, 12 horas e 7 minutos. E daqui a pouco a gente vai mostrar também a reportagem do estúdio personal. Eles já vão ficar por aqui, porque a gente também vai conversar com a Edneuza, que tá aqui já preparando pra fazer esse bolo natural. Tem glúten, gente. Eu disse que não tinha glúten. Tem glúten, mas daqui a pouco a gente vai explicar como fazer um bolo sem glúten também. Que dá pra fazer, viu? Olha aí ela aí já arrumando ali o balcão da nossa cozinha saudável. A gente volta já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí